7 horas e 48 minutos, informação de saúde pública. Moradores da cidade de Candeias, na região metropolitana, 50 quilômetros de Salvador, podem exercer solidariedade até o final desta semana com doação de sangue em duas unidades móveis do Emoba. Elas estacionaram na cidade desde hoje. Os veículos ficam localizados na Praça Doutor Goberto Dantas, ao lado do estacionamento da Magazine Luiza. O funcionamento é de 8 da manhã às 4 da tarde. Cada imóvel tem capacidade para coletar até 120 bolsas de sangue por dia. O candidato passa por uma entrevista com o médico e deve ter entre 16 e 69 anos, além de ter mais de 50 quilos. Não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Candeias tem praticamente 90 mil habitantes. Segundo o último censo, a unidade em Emoba mais próxima fica em Camassari, a mais de 30 quilômetros de distância. Boa iniciativa.